Tá vendo? MC Locha Paquete DJ Bala Música nova, exclusividade Conheça as comunidades, boy Pode soltar, moleque Se eu tô voltando com as comunidades Quebrada para pirar novamente Letra mostra a qualidade Que fere seu subconsciente Se eu tô voltando com as comunidades Porque meu funk nunca vai parar Quanto mais você me critica Mas eu vou me levantar Se eu tô voltando com as comunidades Quebrada para pirar novamente Letra mostra a qualidade E o MC Locha Paquete Se eu tô voltando com as comunidades Porque meu funk nunca vai parar Quanto mais você me critica Mas eu vou me levantar Eu te apresento a minha rapaziada Só verdadeiro e não deixa falado Na vitória ou na derrota E mesmo assim o nosso som tá contagiado O decalcado quer pé mais a pé E mesmo assim o que entrou Nem desesperou A inveja do fracassado É a vitória de nós que são guerreiros Se eu tô voltando com as comunidades Quebrada para pirar novamente Quebrada para pirar novamente Letra mostra a qualidade Que fere seu subconsciente Se eu tô voltando com as comunidades Porque meu funk nunca vai parar Quanto mais você me critica Mas eu vou me levantar Eu te apresento a minha rapaziada Só quem é que não deixa falhar Se tá tudo estourado Claro que é o DJ para o moleque Tocando a favora no som Enquanto ele toca eu mando uma cima E o moleque vai segurando em uma progê É a nossa voz que te domina Quando é tão aluno na sincronia Porque a voz é mostra mesmo o som MC no chapaquete Quebrada para pirar novamente Quebrada para pirar novamente Quebrada para a qualidade MC no chapaquete Menor de a mal treinado E vai entrar na sua mente Eu sou o moleque zica E tá aqui no chapaquete Eu sou o melhor treinado Moleque de exposição Na limpa pesadora Segura que é o mocinão Eu sou o moleque zica Treinado e só quem é? Eu sou o moleque louco Guerreiro, roubida a fé É a irmã poderosa Vai vendo o chicote estralar No vídeo com o DJ para Se eu tô voltando com as comunidades Quebrada para pirar novamente Quebrada para a qualidade Da porra E o seu subconsciente Se eu tô voltando com as comunidades Porque meu pai nunca vai parar Mas o mais você me critica Mas eu vou me levantar É nóis do Silão É de novo Construindo as palavras e as canções Eu vou me levantar Ah porra Que dano eu zo Obrigado.